O Brasil da Casa Grande é realmente formidável O Brasil da Casa Grande foi o último país do mundo a abolir a escravidão É o único país do mundo que anistia crimes contra a humanidade E vai ser o único país do mundo que não vai identificar os lavadores do HSBC Portanto, o Brasil tem toda autoridade moral para fazer como o Globo faz Com relação à escola de samba Beijaflor Que ganhou o 13º título das escolas de samba do Rio de Janeiro Diz o Globo, a ditadura de Ninópolis Porque como se sabe, o Globo tem pavor de ditadura Horror de ditadura africana Diz o Globo, com enredo apoiado por governo autoritário da África Beijaflor chega ao 13º título A folia de um ditador no carnaval carioca PF confirma que Teodoro Oblang, presidente da Guiné Equatorial Veio ao Rio assistir ao desfile da Beijaflor No dia seguinte ofereceu um jantar de 79 mil reais É inacreditável É inacreditável Como se sabe Os desfiles de escola de samba no Brasil Especialmente no Rio e São Paulo São financiados pela ONG Da Madre Teresa Portanto O Globo tem razão O Anísio e o Neguinho da Beijaflor Macularam o carnaval De forma irremediável A edição É a rainha O sangue na cor O guerreiro O guerreiro A minha Deusa soberana É grata a sua alma americana Tchau.